Houve um estudante de 34 anos que foi preso após ser filmado agarrando um colega de 18 contra a vontade dela no corredor da faculdade. Isso aconteceu em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que ele a puxa para a sala. Nós temos o vídeo, aliás, é reportagem Felipe Webster, da nossa afiliada TV Goiânia. A gente acompanha agora. Câmeras de segurança de uma universidade na cidade de Rio Verde, interior de Goiás, flagraram um universitário de 34 anos, tentando agarrar uma jovem de 18 contra a vontade dela. O homem tentou empurrá-la para uma sala vazia, mas a mulher conseguiu se soltar e fugir para a direção da faculdade, onde denunciou o caso. O homem foi preso em flagrante e, segundo a polícia, vai responder pelo crime de importunação sexual. Ainda segundo a polícia, o homem tentou agarrar a jovem porque ela teria se insinuado para ele, o que não dá direito do suspeito tentar forçar alguma relação. Eles estavam andando próximos um do outro, pois estavam participando de um trabalho em grupo naquele momento. A defesa do universitário alegou que não vai se manifestar sobre o caso, em respeito ao devido processo legal. Rapaz, é cada um aqui me aparece, hein? Você está em qualquer lugar para você ver. Por isso que existem tantos casos de assédio. Esses casos hoje, cada vez mais, nós temos provas por causa das câmeras de segurança espalhadas em faculdades, em boates, etc. É preciso que haja denúncia, afinal de contas, quando não há uma prova material, como o caso da imagem, muitas vezes nós temos a palavra da vítima contra a palavra do acusado. Por isso que, quanto mais provas pudessem reunir esse caso, fica evidente, já que nós temos as imagens. Uma abordagem...